Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Um clássico videozinho de killer, tá bom? O DBD lançou uma atualização que vieram skins maravilhosas pro jogo, tá bom? E eu vou fazer vídeo com duas delas que eu comprei que eu achei lindas e vou jogar hoje com a skin do Doctor, que é o Doctor Slender. Então tá maravilhoso, parece muito Slender, então eu amei, sempre gostei do Slender. Então vamos jogar de Doc aí, vamos tentar fazer bonito aqui com o Doc, porque ele é um killer maravilhoso, fechou mano? Estamos aqui com essa skin maravilhosa que lembra muito o Slender, tudo bem que o Slender não tem boca né, mas lembra muito o Slender e eu falei mano, eu tenho um tempasso que eu não trago o Doc aqui no canal. Lançou esse pack de skins e eu falei, meu, eu preciso comprar, é muito lindo, então eu decidi fazer um videozinho com o Doctor, até porque ele é muito bom. Tem um tempinho que eu não trago ali no canal, basicamente ele funciona da seguinte forma mano, ele dá um choque no survival. É, quando o choque pega no survival ele fica 2 segundos sem poder pular janela, fazer girador, pular pallet, tacar pallet, então se eu acertar o choque no timing certo, os caras não fazem absolutamente nada contra mim, não conseguem fazer nada. Esse killer é simplesmente destruidor mano. E eu vou aqui com essa build, tá bom, que é a buildinha que eu sempre uso nele, o intuito do vídeo não é build, tá bom, eu não vou usar nenhuma build em específico, porém eu gosto muito dessa buildzinha aí, acho ela muito forte e vou usá-la dessa vez aqui mano. E aqui eu vou com esse combo de addons que são extremamente fortes, o addon roxo ali, que é o da esquerda, faz com que o choque registre mais rápido no survival, por isso que eu uso ele, e eles também ficam com a headlight neles mesmos. O survival fica com uma headlight, tá ligado, é muito bom, então ele não sabe se eu tô chegando ou não, porque a headlight tá nele em si, e o choque dá registro mais rápido, então eu consigo dar mais mindgame, e tô com o addon verde pra poder o choque ir mais longe, então o combo desses aí é estupidamente bom mano. Bora pra partida. Ok, bora lá, bora lá velho, eu quero ir no mapinha da reg, o pântano, esse mapa aqui, até que ele é decente, não é uma boa chata de jogar não, é bem legal inclusive, tem um cara aqui já, já vou dar o choque nela, já conseguiu o hitzão, mano olha essa arma aqui doida, essa arma dele mano, é muito doido velho, parece que o hit vai até é mais forte que esse bagulho, é mó traulhetão, olha o seguinte, o que eu vou fazer aqui ó, choque, acabou, ah não, droga, ela desceu, mas ok, aqui ela tá muito morta, presta atenção ó, ó, agora eu vou dar outro choque, ela vai ter que fazer alguma coisa aqui ó, não fez nada, então acabou, aqui acabou velho, perfeito mano, quase que a Cheryl dá o body block mano, pedi culpa lá, agora eu volto, beleza, aqui eu já consigo hitzão na Cheryl, perfeito, será que eu já meto um relugzão, vamos ver pra onde essa Cheryl vai, não vou precisar nem usar o choque aqui eu acho mano, é, usei, ela deu, ó, abandonou bem ó, ela vai dropar a palite agora, nem palite tem aqui, pra ser sincero mano, nem palite tem ali velho, meu Deus, olha da real mano, ok vai, vamos deixar aquela mina no chão, que os caras vão ter que sair do gen, pra ir poder curar ela, tá ligado, então, vindo nessa mina que a gente derrubou ela bem rápido, tá ligado, então, eles vão ter que ir lá curar a Lisa, se não curarem, eu vou lá pegar ela, vou conseguir dois ganchos em, um minuto de partida, então tá muito forte, tá, tem um cara indo lá, eu já vi o corvo voando, eu vou dar um chocão aqui ó, pra ver exatamente onde ele tá, ó, tá lá, já vi já, nossa, o choque nem pegou nele, a lenda velho, ah, nossa, a mina correu lá pro cantinho de uma pota fuck, ok, o que ela tá fazendo mano, ela tem soul guard, será, vamos ver, é, tem soul guard, pode crer, eu fiquei com preguiça de esperar o soul guard mano, eu só dei um hit só mano, eu fiquei com 30 preguiças, ela desceu de novo velho, mas aqui ela se matou, desenhou a morte dela de novo, aqui eu não preciso nem do choque velho, é só dar aquele baitzão, tá suave mano, a mina é uma lenda, viva, ok, vamos pegar ela então, vamos enganchar já aqui, dois ganchos já, perfeito mano, muito bom mesmo, isso aqui, o bagulho tá doido filho, bom, os caras acho que eles vão correr ali pra cima, fazer aquele girador lá de cima, vamos ver, eu acho que eles vão, porque eu vi rastro aqui ó, eu vi rastro pra cá então, com certeza eles subiram, é, tem gente ali, tá vendo, eu vou tentar dar o choque por aqui já, vamos ver se a gente pega o choque, ó, pegou mesmo na esse mano, quanto mais choque eu der melhor, o choque não ajuda só aos caras não realizarem alguma ação, tipo, tá capaz de pular a janela, ele também ajuda aos caras ficarem no level 3, então isso é muito bom velho, ok ó, daqui ao choque ela não consegue dropar, aparece só um dead hard pra salvar ela aqui, vamos ver, nem dead hard ela tem então, aqui ela tomou o hit, ele me ajuda também, tipo, se o cara ficar no level 3 mano, ele fica com a red light por causa do addon host que eu tô usando, ele não só faz o choque registrar mais rápido, como também deixa o cara com a red light, caso ele esteja no level 3, então isso é muito forte mano, ok ahn, ninguém salvou essa mina, a pressão de mapa tá inacreditável aqui, os caras não tem muito o que fazer não, pra ser sincero mano eu vou dar o chocão pra cá, pra ver onde exatamente eles estão ó, tem um cara no base, o cara é uma lenda velho esse chocão aqui, é, todo mundo que tá na minha raiz terror, caso eu dê esse chocão vai, ele, o cara vai gritar, então ele sempre me dá localização, tá ligado eu rushei o hit aqui, ela foi boa de não ter tacado a pallet, ele tomou o dead, usou o dead hard e aqui já vai pra vala, não tem muito o que fazer, meu choque denunciou que ela tá no base, o bom desse choque é isso o cara pode tá na minha raiz terror, ele pode tá embaixo aqui em cima, se ele estiver na minha raiz terror, ele vai gritar tá ligado, então, isso é insano é muito bom velho ok, beleza enganchamos ela aqui, agora o cara tem um cara correndo lá, é a Lisa mano, não, é uma feng, a Lisa tá aqui inclusive, eu vou dar o chocão nela eu não quero bater nessa Lisa agora a feng tá aqui né então eu vou dar o chocão nela aqui, beleza dá a volta por aqui, perfeito, mano ok, vamos ver o que ela vai fazer será que ela vai pular a janela diretão pulou a janela, porque ela tem life, pode crer aqui não tem nenhum looping que eu possa acontecer ah não, tem sim, na verdade aqui ó, não dropa a parede, porque eu dei o choque nela e GG, não tem muito o que ela fazer não tem muita opção aqui não, mano ó o cara, tentou me cegar quase me humilhou, mano quase me humilhou esse cara, mas tá suave não nem conseguiu chegou nem perto de cegar, amiguinha not today, velho, not today, mano ok, eu vou eu acho que eu... não, eu vou atrás dela vai, dane-se ó, chocão ah, ela usou... nossa, esse choque caramba, o choque... que doideira, velho mas enfim, de qualquer forma ela cai, ela usou o deadhash também o choque nem pegaria porque o deadhash que eu montei era o choque então se eu der o choque o cara der o deadhash, o choque não vai pegar, tá ligado? mas aí, de qualquer forma, deu bom aqui ela só pulou, dei a volta porque ela tava na red light então é bem complicado enfrentar o Doctor quando ele tá com esse addon ih, ela já morre, inclusive que doideira, mano porque, tipo, tu tá com a red light tu não sabe... não tem nem... não preciso nem dar mais de game porque o cara tá com a red light eu não fico com a red light, tá ligado? isso é muito forte exatamente, exatamente o que eu falei agora será que dá tempo de eu dar o choque? vamos ver ó, dá, tá vendo? ela não pula, não consegue pular, tá vendo? é isso tá vendo? ela deu de cara comigo, por quê? porque tá com a red light do Doctor ela não sabe que eu tô chegando porque ela... a gente fica com a red light ela ainda fica com o raios terror do Doctor, tá ligado? os caras simplesmente não tem o que fazer é o que eu falei no início do vídeo, mano e ó, que eu gravei nisso antes de fazer a partida nem sei o que ia acontecer, mano mas aconteceu o que eu falei, ó não tem muito o que fazer, véi e o outro cara não apareceu no... no barbecue, então ele deve estar dentro de armário eu posso dar o chocão, mas por enquanto eu não vou dar que se ele estiver dentro de armário, o chocão não pega o armário cantera totalmente o choque do Doctor qualquer choque ali cantera vamos ver o que ele vai fazer agora qual que vai ser o espaço dessa Cheryl, mano agora eu vou dar o chocão, ó eu vou ficar por aqui que ela vai salvar alguém não é possível, véi não é possível que alguém seja um bobocão assim vou dar o chocão pra cá, vamos ver não, não tava por aqui não tava por aqui pera, o cara se matou no gancho eu acho que ela nem vai salvar, viu, mano? eu acho que ela nem vai salvar, véi ha, achei, achei, era, ó dei de cara com ela ela realmente não salvou ninguém só desesperou os caras morrerem pra talvez pegar uma hatch eu já vi que a hatch não tá ali na check eu vou dar o chocão daqui será que dá? não, não dá a hatch não tá aqui na check se ela estiver pra lá já era pra essa tira ela não chega nunca eu vou dar o choque na hora certa, ó no timing certo aqui, ó aqui é o timing perfeito, ó não drop a palest e não pula a janela não tem muito o que ela fazer não tem opção olha isso, mano 4 kills e 5 gens sem chance pros adversários, mano ok, bora lá bora lá, velho caímos no caldo win no rotten field, véi que delícia, mano tudo que eu queria era cair no caldo win, véi você tá ficando louco? vamos lá, velho eu não joguei de dock ainda nesse caldo win na real, mal joguei depois que o jogo atualizou, mano não consegui nem fazer live, véi bora choquizão, não pula não pula só depois de 2 segundos que ele pula daí deu tempo de chegar, ó agora fui de copar lá agora eu vou dar um choquão pra cá agora eu vou dar um choquão pra cá errei o choque ali beleza agora eu vou dar outro choque pra cá ele não vai pular a janela agora eu vou dar outro choque pra cá ele não vai tacar a pallet agora eu vou dar outro choque pra cá ele não vai pular a janela não tem muito o que fazer é o que eu tô te falando não tem muito o que fazer na real eu tenho que fazer assim de hein rush, filho? Que as chases não são fáceis contra esse killer. Bom, eles já acabaram o gen ali. Foi bem rápido, inclusive. Eu vou dar um chocão aqui pra deixar geral bigulhado. Vou vir nesse cara aqui. Vou dar um choque nele já aqui. Já consigo dar um hit nele. Perfeito. A Fang talvez venha salvar esse cara. Ela vai vir salvar, mas eu não vou deixar. Porque o choque também não deixa salvar se eu der o choque. Isso é maravilhoso. Vou dar outro choque pra cá pra ela não dropar a pallet. Perfeito. Agora eu vou dar outro choque pra cá pra ela não pular a janela. Agora eu fugi que eu vou pra cá. Espera um pouquinho. Aqui eu já volto. E aqui ela tá moeita, meu irmão. Tô com cinco stacks já. Cê tá ficando louco. Cê tá ficando louco. Vamos lá, véi. Salvar aquele ace lá. Só que eu tô com uma pressão muito boa aqui. Já tô com outro gancho. É isso, mano. Esse jogo aqui é puro genrush. Pra você counter ao genrush tem que fazer o quê? Pressão. Tem sempre que ter alguém no gancho. Tem sempre que ter alguém com dois ganchos já garantidos. Pra se você, a partir do apertar, você vai lá e mata esse cara. Ele não pula a janela. Então ele vai ter que ir reto. Ele é obrigado aí reto. Agora eu vou pular, vou botar com o choque pra ele não poder dar o medium vault aqui. É, já vai ser o segundo gancho dele. Caso ele não tenha DS nem nada, eu vou dar. Ok. É, eu achei que ele fosse pra pallet e usar o dead heart pra lá. Por isso que eu dei o choque pra cá. Vamos ver se ele tem DS, né? Não tinha DS. Então aqui já vai o segundo gancho desse ace. Se não me engano era ele que tava no gancho sim. Ou não? Não, não era ele que tava no gancho. Não era ele, era o outro ace. É porque tem dois ace, pode crer. Tá, então não era ele. Ok, não tem problema. É verdade, esse ace foi que tava fazendo totem ali, né? Que eu até dei o choque nele. Bom, então vamos nessa feng aqui. Como eu não vi o cara que salvou, vamos nela. Bom, agora eu vi. Ele pulou a janela ali, né? Ela vai retão pra cá. Ok, eu dei o choque pra lá achar que eu queria bloquear o vault dela. É, já tô com sete stacks. Vamos pegar ela. Se ela tiver DS, não tem o mínimo problema. Se ela não tiver, ótimo, ótimo, tá vendo? Agora eu tenho dois ganchos dela, como já foram dois genes. Com essa pressão imensa de mapa, já foram dois genes. Eu preciso garantir alguém que já morra. Essa feng já morre. Se tudo der errado, eu vou na feng e mato ela o mais rápido possível. Caso a partida fique tranquila, eu simplesmente dou uma chance e jogo na moralzinha. Já dei outro choque no cara aqui. A Kate é a minha obsessão, então eu vou evitar de ir na Kate, que eu quero pegar minhas stacks, mano. Tem um cara correndo pra cá. Será que ele vai querer salvar a feng? Tá, a Kate inclusive vai falando na Kate aqui. Eu vou falar o seguinte, a Kate vai querer proteger a feng a todo custo. Não quis, ela cagou. Ela tá nem aí pra feng. Aqui, obviamente, ela tinha BT, né? A Kate veio pra cá, pro gen? Pera, cadê essa Kate, mano? Cadê essa Kate? Pera. Ela deve tá pra cá, pô. Não, ela vazou. Eu queria só dar um hitzinho na Kate só pra ela ficar esperta. Porém, ela simplesmente sumiu, mano. Então a gente vai sair daqui e vamos patrulhar os geradores agora. Que ninguém merece, né, velho? Ninguém merece, meu irmão. Vamos lá, velho. Eles vão tá pra um desses três aqui, acredito eu. Até porque tem clone aqui, então significa que tem gente aqui por perto. Que o clone aparece pras pessoas, tá ligado? Nossa, inclusive, tá todo mundo aqui. Eu poderia ir naquela feng. Porém, como a partida tá de boa, eu não preciso ir nela agora, tá ligado? Sempre que eu ver essa feng e a partida estiver de boa, eu não vou nela. Eu vou tentar segurar ao máximo, ó. Choque não tá bem perfeito pra ele não pegar a janela. Outro choque não tá bem perfeito pra ele não pegar a palet. Aqui eu não preciso nem dar outro choque, ele não pega a janela mesmo com o Dead Hard. Perfeito. Dá umzinha dele, já vai o segundo gancho desse querido Acezinho aqui. Ele sim, que eu enganchei lá no Acezinho da partida. Beleza, amiguinho. Perfeito. Agora os caras tão lá resetando, se curando. Tão curando a feng porque eles tão com medo de eu matar ela. Eu poderia já ter ido matar ela aquela hora. Só dar uma chase com ela. O Doctor é destruído em chase da marca. A forma que eu tô jogando é muito boa. Então, os caras ficam meio sem o que fazer. Às vezes, não sempre, né? Mas às vezes eles ficam meio sem o que fazer. Bom, vamos ver. Eu vou dar um walk pra cá. Vou dar outro walk pra cá. Será que ela conseguiu a palet? Consigo, perfeito. Eles arrumaram o stun, isso é maravilhoso. Eu tô até gostando de tomar stun. Só que a gente é um pouco abusadinha, né? Ela deu uma pontadinha pra mim, que não sei o que, não sei o que. Ela acha, caralho. Ela voltou? Ela voltou, ok. Eu vou dar o chocão pra ela não poder pegar a janela. Só que ela só vai reto pra cá. É... Eu vou dar o choque no timing certo. Pra ela não pegar a janela. Aqui, ó. Pei, não pega nenhuma janela. Então, aqui é retizão nessa Kate. Eu vou nela agora. Não tem problema de ir nela, na verdade. A partida tá meio tranquila até. Ela nem foi pro gancho ainda. Então, vamos lá. Chocão nela. Vou dar a volta por aqui. Ela não dropa essa palet. Eu vou dar outro choque pra cá agora. Ela deu o dead hard errado. Ela não dropa essa palet de novo. Agora, ela não vai dropar essa palet. Porque eu vou dar o choque na hora certa de novo. Ela foi obrigada a contornar. E aqui, ela tá no chão. Não tem muito o que fazer. Bora. É... Foi uma boa chase até dela. Eu consegui fazer de forma perfeita. Porém, como ela pegou uma distância boa de mim. Não tinha muito o que eu fazer. É... Pra poder pegar uma chase mais rápida que isso. Tá ligado? Porque o dock não é mágico, né? O cara não tem um sprint tipo blight. Então, vamos lá. Vai. Essa fang tá morta no gancho. Eu acredito que eu já posso matar ela agora. Se eu ficar dando muita chance. Eu posso acabar perdendo. Então, vamos tentar fazer bonita sem perder a partida. Ela não pula janela. Ela não tacar palet. Eu vou dar outro aqui pra ela não dar mid-volt. Beleza. Não deu mid-volt. Eu vou dar outro choque pra ela não tacar. Ela também não pula janela. Ela acha que pula, mas não pula. Ela nem achou que pulasse. Pode crer. Agora, talvez, ela use dead hard. Ok. Não tem dead hard. Então, aqui ela vai pra vala. Como foi terceiro gerador já. É importante a gente pegar aqui o dela. É por isso que eu garanti o segundo gancho dela. Na hora que eu pude. Tá ligado? Que aqui agora ela já vai pra vala. O Ace também morre. Então, se eu pegar aqui o do Ace agora. Aí é GG game. Pro nosso Slender, né mano? Não tem como, velho. Não tem como, mano. O cara correu pra cá. Ele veio fazer o gerador, mano? Não. Ele só foi pro looping. Tá, vamos lá então. Chamou no looping, tá ligado, né? Chamou no looping, tá ligado, né? Não tem muito o que fazer, não. Quer dizer, na verdade tem sim, mano. Mas, é... Às vezes, não tem. Ó, tipo aqui não consegue dropar a paletinha. Que é com certeza eu pego um hit nele. Só se eu errasse o meu 10-3-6 em mim. Ele vai correr pro Matiu. Ó, a pior coisa que ele escolheu foi correr pro Matiu. Ó, agora eu posso dar o choque nele aqui, ó. Pronto. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar a volta por aqui. Talvez ele pegue o Midian Vault. Se ele pegar ele foi esperto. Mas, de qualquer forma, deu pra prever que ele ia fazer isso. E aí, GG. Eu continuei reto só pra... Sei lá, vai que ele não pula, né? Aí se eu desse a volta, era GG. Ele pegava a maior distância. E mesmo ele pulando ali, eu conseguiria já o hit nele. Bom. Eu vou dar um choque pra cá, porque se eu achar o cara que tá aqui, vai ser perfeito. Achei, tá vendo? O cara que tá lá naquele gen que eu vi pelo barbecue. Vai ter que atravessar o mapa pra ir salvar esse cara. Porque eu vou tá em cheesy com o que tava perto, tá ligado? Então, isso é incrível. Eu ganho um tempo do carumpas aqui, mano. A Kate vai tá tentando ir lá. Eu vou dar o choque aqui pra ela não pegar a vault. Eu vou dar outro choque pra ela não pegar a vault. Aqui, ela tá só indo salvar o cara. Então, eu vou dar um choque aqui pra ela não conseguir salvar ele. Beleza. Será que eu consigo dar o cash na hora certa? Foi quase, foi quase, foi quase. Ela tem BT. Eu vou dar um hitzão nele só pra dar uma chance pra ela. Eu quero uma chase legal. Essa aqui joga muito bem, então... Eu quero uma chase legal. Ah! Entendi! Só porque eu fui elogiar a mina, ela fez isso. Por que ela desistiu da chase? Ela viu que eu tava na two-all. Ela foi e só desistiu. Eu não quis fazer a chase. Que triste, pô. Eu queria fazer uma chazinha com ela. Tanto que eu sabia que ela tinha BT e batia no Ace justamente pra poder ter uma chance pra ela. Mas, enfim. Não foi o que aconteceu. É, agora vamos nesse Ace aqui. Então, ele já se curou. Caramba, que bichinho... Ah, não. O outro Ace é o que tava no gancho, tá? Olha os Doctores lendo aqui. Os caras devem tomar uns cagacias aqui. Vou dar o choque na hora errada, ó. Não. Foi na hora perfeita, inclusive. Não. Não. Os caras... Eu posso contar nos dedos. As vezes que os caras deram um volte nessa partida aqui. Na moral, véi. Os caras não fazem nada, mano. Você tá ficando louco. Tá morto. Esse, esse. Eu sei que morri. A Kate desistiu da partida. Ela veio aqui pra morrer mesmo. Os caras desistiram, véi. Fazendo o Survivor desistirem da partida com o Dr. Slender. Tá ligado, né, velho? Aqueles títulos, mano. O clássico. Bom, o cara entrou no armário, porém, eu vi ele no barbecue. Não adianta de nada. Não adianta de nada, lenda. Tá numa 2-wall. Ele não vai fazer nada aqui nessa 2-wall, mano. Ele é obrigado a vir pro porco. Mas se ele vir pro porco... Ele sabe muito bem o que acontece se ele vir pro porco. É isso que acontece, mano. Não consegue dropar par. Ele não consegue pular a janela. E é que... O bichinho tá morto. Não tem o que fazer contra o nosso Dr. Slender, véi. Não tem como. Esse killer é muito insano, véi. GGzão. A hatch aqui, ó. Toma aí. Toma aí. Que os Slender wins, né, véi. Não conseguiram pegar os outros pais, né, infelizmente. Foi lose pra esse time aqui. Nota o Day, maybe, tomorrow or not, véi. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom, mano? Tá aí, 30 mil pontos. Quase fiz a pontuação máxima. E, mano, esse killer faz uma destruição do caralho. Cê viram o que aconteceu nessa partida? Olha esse combo de adorno, velho. Eu recomendo usar. Que o bagulho é doido. Fala aí nos comentários o que vocês querem. Se vocês querem do aqui de novo. O que vocês querem que eu traga. Que eu... Eu jogo com qualquer killer, mano. É só falar o que vocês querem que eu tô jogando. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraaaço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.